A gestora de oportunidades do SENAC Região Sul esteve em Rolim de Moura para formalizar uma parceria com a Faculdade Farol para oferecer vagas em cursos técnicos. Através do programa SENAC de gratuidade, que é o PSG, nós podemos trazer essa formação aqui para Rolim de Moura, juntamente com a Farol e com os cursos técnicos, né, que vai ser ofertados para a comunidade. Temos também os cursos de aperfeiçoamento que vão ser ofertados para os colaboradores e para os acadêmicos também. Então nós temos aí uma vasta oferta de cursos, de formações que vão ser desenvolvidas ainda neste ano de 2023. Para a presidente da instituição, a parceria só tem a oferecer vantagens aos profissionais, como também para os alunos que farão os cursos. O SENAC, com essa proposta, ela vem atender exatamente ao que a gente busca, a esse engrandecimento, né, para o conhecimento dos acadêmicos principalmente. As aulas de qualificação profissional acontecerão paralelamente ao aprendizado escolar. A iniciativa é viabilizar a formação de jovens ao mercado de trabalho. De matrículas abertas, teremos em breve muitos cursos bons para qualificar o nosso pessoal aqui de apoio e também os nossos acadêmicos, ou seja, a Farol, criando toda uma relação extracurricular para melhorar a qualificação e a formação dos acadêmicos que estão aqui na nossa faculdade. Os cursos serão ministrados por instrutores do SENAC Rondônia, com orientação pedagógica de ambas as instituições. O SENAC está no mercado de trabalho há mais de 75 anos, oferecendo cursos de qualidade, sendo a instituição mais lembrada pelos brasileiros. E agora, em parceria com a Faculdade Farol. Nós estamos com as matrículas já abertas para os cursos de técnico em nutrição, técnico em recursos humanos e técnico em informática. E as matrículas podem ser realizadas através do nosso site. Nós temos lá nas nossas redes sociais o bannerzinho que tem o QR Code e também um link para essas pré-matrículas. Também no site da Farol temos disponível essas informações. Devem ser realizadas todo o cadastro pela internet. Após esse cadastro, nossa equipe estará entrando em contato para realizar as matrículas. A parceria, por meio do programa SENAC de gratuidade, fornece cursos de qualificação profissional para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.